e faça suas compras na Amazonita Story tem várias figures né você curte action figures tem Dragon Ball tem Cavalho de Zodíaco tem Funko Pop tem Miniku tem as miniaturas você que curte as miniaturas de veículos tem de moto tem de carro tem de avião dá uma passadinha na Amazonita Store para você fazer suas compras figures a pronta entrega lote nacional não deixe de fazer suas miniaturas compras na Amazonita Store link na descrição Fala galera do Clófim e foi o Lúcio que é Bruno Nogue e estamos em mais um vídeo hoje preview do Ayakus de Garuda original Color Edition Metal Excess item foi mostrado em dezembro na verdade foi nas das scans chegou janeiro foi uma demora para fazer o anúncio dele finalmente ele foi anunciado para julho de 2022 não era segredo para ninguém né o valor dele achei um tanto saudado o valor dele cara 16.500 ienes quase praticamente o valor do hipnose é cara que figura linda figure a gente pode ver os tons um um roxo mais mais escuro alguns detalhes um roxo mais claro detalhes também vermelho o cabelo negro né o cabelo preto mais escuro bem mais escuro do que a versão normal é tá figura muito bonita cara vou te falar com doce seriedade esse item tem vontade de fazer pré-venda dele vem as mesmas coisas que vem na versão normal com aquela mãozinha com efec né aquela mãozinha translúcida roxa é dando entender da a técnica ilusão galáctica né o objeto dele muito legal a foto dele com os três com os dois juízes que já saíram né fechando assim um set dos juízes Adamantes e Minos é a face dele com sorriso uma face dele expressão de ataque é uma face dele de olhos fechados e a franjinha dele mais volumosa e a franja menos volumosa para você deixar os olhos aparente lançamento junho de 2022 e tem tamaxi web shop muito bonito ayakus de garuda original color Edition metal x fechando o set dos juízes do inferno é na da linha metal x tá lançamento dia junho de 2022 esse ano valor de 16 mil e quinhentos ienes e aí Brunão eu não tenho o as primeiras versões né o Radamantes é fácil de achar os dois o Minos e o Ayakus também certa forma é fácil de achar porém um pouco mais caro mas e aí você acha que vale a pena fazer o OCE metal x ou o versão da essa versão do anime opinião minha como o Radamantes ainda tem nas lojas vira e mexe sai em promoção o Minos lançou agora ninguém tá falando muito dele uma pena que é uma figura linda eu ia nos OCE se os outros você tá com um pouco dificuldade de achar então um pouquinho mais caro sai um pouco do seu orçamento e esses que estão sendo anunciado principalmente o Ayakus tá dentro do que você pode gastar vai nos OCEs que estão lindos a mas eu não curto a versão OCE cara não gosto da versão aí meu amigo você vai na versão anime então aí aí você não gosta do OCE não curte vai na versão do anime se você curte OCE ou nem liga para isso que é a figura em si o personagem vai no OCE tranquilo isso aí é o de menos a mas eu não gosto do Minos louro compra lá na forte do Guiki o os cabelos as meshes do Minos lá e usa no OCE que você vai ficar feliz eu vou fazer sete vou comprar o Radamantes em breve se Deus quiser vou conseguir comprar ele depois o Minos e o Ayakus tô pensando ainda se eu faço a pré minha mão tá coçando então sete muito bonito e aí será que a Bandai vai fazer um revival dos juízes na versão anime tem muita gente perguntando isso cara será eu acho que é algo mais futuro mas agora não espero que tenham gostado do vídeo de deixe seu like o que que você achou desse set dos juízes Metal X OCE tá lindaço né espero que tenham gostado do vídeo e fui Música Música